O roubo aconteceu aqui na Avenida Rafael Vaz e Silva, bairro Liberdade. Dois homens chegaram em uma titã, entraram nesse estabelecimento comercial, renderam a vítima e acabaram levando uma moto. Vamos saber mais informações com a testemunha. Olha, a gente trabalha aqui do lado aqui. Quando eu cheguei do entrega, eu ouvi dois gritos de socorro. Aí, socorro, socorro, aí o meu patrão estava perto de mim e eu falei, ouviu ele? Ele falou, ouvi. Aí, na sequência, gritou de novo, socorro, mas muito baixo, né? Aí, a gente percebeu que era do lado, aí corrimos para cá, para o lado. E, na sequência, o rapaz lá quebrou, o dono do estabelecimento, quebrou com o telefone, ele quebrou o vitor ali da janela. Aí, gritou que era um assalto. Aí, eu corri para a esquina ali, que tem uma delegacia na esquina, eu corri para a delegacia, chamei dois policiais lá, civil. Na sequência, nós entramos aí dentro aí, a senhora estava muito nervosa e falou com o funcionário dela, ele tinha baleado o funcionário. Aí, eu cheguei lá para prestar os primeiros socorros para a vítima e eu percebi que ele não tinha sido baleado, mas sim tinha sido perfurado com a faca de serra no pescoço. E a cabeça dele também estava muito cortada com um pedaço de pau que tinha do lado. O pedaço de pau era um cabo de machado, estava do lado do corpo dele e a faca de serra. Estava do lado do corpo dele também. Você não conseguiu identificar quem seriam os assaltantes? Não, porque quando eu cheguei, eles já tinham se evadido daqui, já. Entendeu? Levaram a XRE da vítima, uma moto preta, XRE. E a dona do estabelecimento falou que ele chegou na sequência, só que os bandidos já estavam dentro do estabelecimento. E eles pensavam que era o patrão. Chegou na XRE e pegaram e começaram a agredir ele, pedindo dinheiro, pedindo dinheiro e ele tentou reagir. Aí, aconteceu o que aconteceu com ele. A vítima foi trazida com sérias lesões aqui para o Hospital João Paulo II e agora a polícia segue para tentar capturar possíveis autores. Com imagens de Juarez da Silva, Larissa Malta para o Rondônia Urgente. Música 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 O que é isso?